E aí galera e Malta direto da Costa da Caparica com o Radamé olá 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 tudo bem com vocês a gente tá aqui na função hoje para gravar o Radamés aí é o câmera e dá bom mais Portugal está aqui na função ele vai também ceder as imagens aí para a gente fazer aqui um onda bela aqui tá zonjinha hoje rolando aí a bela quebrando tudo é isso aí bom está aqui na costa já deu uma rodada aí por um lado e para o outro atrás de onda uma tá com um pau aí galera hoje a gente acabou que caiu aqui numa praia dos pontões né que é esses pias que tem aqui e eu vou tentar a sorte aí tamanhozinho galera tem pra água agora dá o dar o gás a situação a dona bela e 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sessão número 2 Legenda Adriana Zanotto E quem comprar o Vortex aí, galera, passa pouco, viu? Porque o negócio é mega pegajoso, ó. Fica difícil até tirar os dedos, ó. Vou agora gravar uns sem cortes pra gente. Ainda tem onda, hein? Ainda tem onda. Vai ser legal também pra vocês verem aí como é que é tá no mar assim, com esse tamanho, né? Tá, tem um poder a onda. E eu vou deixar aí umas partes dos sem cortes aqui. Mas se vocês quiserem assistir os sem cortes inteiros, já foi aqui pro canal. Então tá aqui em cima, aqui no card, aqui em cima. Vocês vão conseguir ver aí os sem cortes aí. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri